Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como diz, tá tudo ótimo? No vídeo de hoje eu vou falar 5 coisas que eu não gosto Se vocês gostaram do vídeo, deixe muito like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações E se você quiser assistir, bora pra vinheta Gente, a primeira coisa que eu não gosto é de arroz, gente A comida que eu odeio é de arroz doce Não sei se vocês gostam, mas eu não gosto E a segunda coisa que eu não gosto é da matéria matemática Meu pai do céu, isso quebra minha cabeça, me desmonta, me amonta Uma coisa doida A terceira coisa que eu não gosto é da cor marrom Gente, eu não tenho nada contra, mas é horrível essa cor A quarta coisa que eu não gosto é povo que fala muita besteira Gente, tem gente que fala que eu falo besteira Mas eu não falo tanto assim Não, eu não falo tanto assim E a quinta e a última é Não gosto que botem apelido em mim Sam, Muel, Samu Sei lá, gente, o povo me chama de Sam, outras vezes de Muel Eu não gosto Gente, esse foi o vídeo Se você gostou, deixe muito like e se inscreve no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau